As plantações de uva no fundo já mostram que eu estou aqui no Caxambu, bairro cheio de adegas e com uma produção de vinhos muito forte aqui na cidade. Hoje você vai conhecer a história de uma delas aqui no Descubra Jundiaí. Você vai conhecer a história da adega mazieiro. Seu Pedro, deve ter muita história nesses anos todos, né? Tem, tem, tem sim. História tem, mas bastante, não para nunca, né? Quando é que começou essa produção de vinho da mazieiro? A produção de vinho da mazieiro começou a ser, bom, começou com meus avôs. Com seus avós? Com meus avôs, meus avôs faziam por consumo próprio e depois meu pai também fazia por consumo próprio e a gente começou aos poucos, com 13 anos eu comecei a vida de vender com garapão e hoje ele vive nisso. Quando seus avós começaram, era nesse espaço mesmo aqui? Não, aqui era, não, esse aqui não. Era aquele espaço ali embaixo, era a casa dos meus avôs. Quando meus avôs começaram, era uma coisa de pequena, era só mesmo 3x3 quando eles faziam o vinhozinho deles. E era como que era o vinho antigamente que os seus avós faziam? Como que era a produção de vinho dos dois? A produção, antigamente, se maçava com os pés, né? Então, e depois fazia em pequenas quantidades, num baril de 50 litros fermentava e depois passava em garapões. E aí o senhor começou com 13 anos a vender os garrafões? Algum garrafão, sabe? Alguma coisinha só? Eu comecei a primeira vez que eu fiz meu vinho sozinho e eu fiz 130, 140 litros aqui só. O senhor fez sozinho? Sozinho. Mas pisando também? Não, sozinho, eu fiz sozinho. Aí meu pai largou eu lá, andei fazendo e deu certo e ele foi me ensinando depois e fui embora pra frente. A gente tá andando aqui pelo salão e existem algumas máquinas antigas por aqui, né? Seu Pedro, que máquina que é essa daqui? Isso aqui é uma enrolhadeira. Então, isso aqui foi usado em vários lugares já, em várias adegas grandes e hoje ela vem para na minha mão. Isso aqui tem mais de 100 anos, então isso aqui hoje tá de relíquia aqui pra nós. Isso aqui colocava rolha na garrafa? Na garrafa, é. Tá, e esse aqui do lado? Esse aqui do lado é uma prensa. Depois do vinho fermentado, então a gente pegava o bagaço, a casca da uva, que serve o bagaço, põe aqui prensa, o bagaço pra tirar o resto do sumo. Tá. Depois daqui ele vai pra um alambiente que faz a grapa, faz a bagaceira. Esse aqui também só tá de relíquia aqui? Esse aqui tá de relíquia, tem o maior. Seu Pedro, esses vinhos que a gente tá vendo aqui, eles ainda estão esperando pra ser vendidos e consumidos, né? Sim, assim que vai pra venda, nós pegamos esse vinho aqui, botamos o rótulo nele, né? E vinhamos na parteira da venda. Então esse vinho aqui, você já vai caber nesse vinhão. Tá. Esse vinho só fica muito bom depois de dois ou três anos pra frente. É o vinho da uva vinífica. Então, o que que acontece? Outros vinhos, esse daqui é uva de mesa. Então é o vinho de mesa. Então esse daqui com 180 dias já pode ser tomado. 180 dias já tá pronto. Não, aquele lá também pode, mas ele é o vinho certo daquele lá, é deixar envelhecer. Aqui eles tão envelhecendo também ou eles já tão próprios pra consumo? Esse aqui eu vim do ano passado já. Então tá pronto já. Ele tá pronto pra venda. Que tipos de vinhos, que variações de vinhos a gente encontra aqui? Aqui encontra vários, né? Nós temos hoje, de vinho seco, né? Temos Merlot, Cabernet, temos Bordeaux, Taná, Moscato, Branco, Niagra. Esses são os vinhos secos. E, por exemplo, de suave, nós temos Bordeaux, tem Moscato, Branco e Rosé. Aqui tá cheio de vinho, senhor Pedro? Tá cheio de vinho. O senhor não fala isso pra mim, senhor Pedro. Eu já quero fazer aqui, ó. Já vou colocar a boca aqui e já fico. Dá vontade de entrar em cima. Tá tudo cheio. Isso é minha vida. Hoje, hoje não é só eu, né? Hoje eu tenho meus filhos, tenho meus netos. Então, estão levando pra frente aquilo que a gente começou a entender. Então, isso é um orgulho pra mim. Isso é muito importante pra mim, é essa parte ali. Que eles estão, não deixou morrer. Aquela, aquela, aquele orgulho que eu tenho, não deixou morrer. Então, continua pra frente. O orgulho de ter isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que começou aos pouquinhos. Dizem que, no mesmo tempo, era um, como se diziam, um complemento, né? Pegar uns troquinhos, troquinhos lá pra ajudar um pouco alguma coisa pra comprar. Agora, hoje não, hoje nós vivemos isso. Vivemos disso aqui. Todo mundo vivem disso aqui. Então, hoje nós trabalhos aqui, tudo aqui. Hoje nós vivemos isso aqui.